O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O nome daquela chave que a gente pega a caixa lá do porto. E eu vou dar uma dica super incrível que foi aonde eu mosquei, beleza? Então acompanha o vídeo aí que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. As outras peças aqui, a gente encontra muito fácil, tá? Vidro, esse estilhaço aqui que é a fibra de vidro, a gente consegue lá com... Eu vou mostrar também a bancada lá no porto também. Eu vou explicar esses itens aqui já logo da base, porque eu vou lá pro porto e explico um pouquinho melhor, beleza? A bomba também é muito fácil, tá, galera? É o seguinte, mano. Bomba, o item aqui que a gente vai precisar é de bauxita, mano. Muita bauxita nesses eventos, tá? Você farmando lá, se não me engano, é o ferro, né, mano? Você vai com a picareta lá, coloca umas habilidades legais ali, né? Que tem lá na árvore de Natal lá pra farmar mais minério e tudo mais. Que ele vai te dar um upgrade aí, né, mano? Pra poder tá pegando mais itens. Então vai precisar desta bauxita e do vidro, né? Pra gente poder tá produzindo aqui esta fibra de vidro. Eu vou mostrar pra vocês lá na bancada quando a gente for no porto, beleza? Carvalho, né, mano? Não tem segredo, não tem segredo. Tem nas florestas aí de nível 3 e tudo mais. Também tem a gente farmando lá nas florestas de carvalhos e evento temporário, né? Que aparece no mapa. E a bomba, galera. É que nem eu ensinei pra vocês aí o bug. Dá pra você fazer 3 escadas lá do esgoto, né? Que tem lá no porto, embaixo do porto, beleza? Então, muito incrível. Bom, eu tô com um monte, mano. Eu tô com um monte de bomba, beleza? Essa daí eu consegui bastante porque eu tava fazendo esse esquema lá de esgoto, ok? Polímero, galera. Você vai conseguir aonde? Nessas missões, se você tem o passe, tem uma quantidade de polímero que vem. Ou reciclando armas lá na recicladora, tá bom? Você pode estar colocando arma. Tipo essas aqui, ó. Doa, espingarda, M16, tá? Você coloca lá. Tem vídeo no canal ensinando como que faz lá o bug da recicladora também. Mano, algumas vezes dá erro, mas pelo menos você tem algumas chances aí pra poder estar pegando polímero, né? Também vem lá no bunker bravo, beleza? Você pode estar fazendo lá o segundo andar ou pegando as portinhas secretas que tem a chance de estar vindo polímero. Infelizmente, galera, o polímero ele tá meio limitado, né? A esses lugares aí, a esses recursos pra você poder estar conseguindo ele, beleza? Mas é assim que você consegue este item, certo? Tem alguns eventos aí também que você pode estar pegando na temporada. Vamos ver aí. Eu vou trazer o prêmio das últimas cartas também, que provavelmente deve ter. Mano, plástico, muito fácil, muito fácil mesmo. Você consegue reciclando itens lá na recicladora. Tem um vídeo completo aí mostrando todos os itens que vem na recicladora. Tá na descrição aí na playlist tutorial last day, beleza? Esta borracha aqui, aproveita esse evento que tem no esgoto, porque tá vindo bastante desta borracha, beleza? Mas você também consegue... Cadê? Eu acho que eu coloco aquela pra cá. Tem uma bancada que você consegue produzir ela. Eu acho que é essa daqui, ó. É mesmo... Não, não, não. Essa é... É prensa mecânica. Essa mesmo. Tá até um... Deixa eu pegar essa daqui antes que eu esqueça. Deixa eu ver se é essa. Essa mesmo. Tá vendo? Mas só que se liga. Você vai precisar de 20 borrachas pra estar produzindo uma dessa, beleza? E você precisa também de um chão de level 4. Eu, por enquanto, deixei aqui, porque eu tô organizando a base ali, beleza? Você também consegue lá no Bunker Bravo, caixas aí, beleza? De eventos e tudo mais. É um item assim que eu não julgo que é difícil de encontrar, não, beleza? Placa de alumínio também muito fácil. Tá droppando muito desses eventos aí, beleza? Pra você poder tá conseguindo também ver invasão. Tem como você produzir na sua base, na recicladora. Você pega a barra lá e depois transforma ela em placa de alumínio. Também em bunkers. Também é muito fácil. Lá na delegacia é muito fácil de tá encontrando, beleza? Circuito também, ó. Tem as caixas lá do disquete pra você poder tá pegando ele. É muito bom também a caixa do disquete. Também invasões. Você consegue tá pegando esses itens aí, beleza? Então todos os itens aqui explicados do barco, onde você consegue cada um deles. Agora vamos lá no porto e antes disso eu vou dar uma dica pra vocês aqui do mapa, beleza? Galera, está assistindo aí, gostou do vídeo? Deixa o likezão aí pra fortalecer, beleza? Tamo junto. Cara, vou escolher essa outra moto aqui, peraí. Vou escolher essa daqui, guerreiro de ferro. Ó, garota, agora se combinou com o uniforme, né? Ai, essa mochila aqui eu não tinha lá não, tá? Eu consegui lá na árvore de Natal, mano. Muito bom. E galera, é o seguinte, mano. A outra dica aqui é nesses eventos, beleza? Que, mano, não serve só pra esses, mas vários outros aí que ainda vão aparecer, beleza? É sobre a coleta automática aqui, mano. Pra você poder tá fazendo essa coleta automática. Mano, primeiro você entra no mapa, ok? Faça a limpeza do mapa primeiro. E depois você faça a coleta automática, caso você tenha o recurso aí da ração, beleza? Porque se você fizer o procedimento antes, por exemplo, você usar a ração antes, o mapa, ele não vai resetar, tá? Então não vai ter inimigos lá dentro pra você poder tá pegando os itens que eles dropar. Então é muito ruim. Então você vai, entra no mapa primeiro, faz a limpeza dele, ok? E depois utiliza aí o recurso da ração. Porque aí você tem a chance de tá fazendo ele, vai. Você tem três tentativas ali, você faz quatro vezes o mesmo evento, beleza? Então esta dica aí é super incrível pra você poder tá fazendo aí, mano. Mas se eu não me engano, eu acho que foi o João, né, mano, que passou por esse problema aí. Vamos voltar aqui. Eu também, tá, galera? Eu já passei por esse problema aqui pra descobrir errando, tá? Por isso que eu tô trazendo essas dicas aqui, mano. Porque às vezes, galera, eu descubro as coisas, mano, fazendo errado, tá? Aí eu passo pra vocês pra não cometer o erro. Então é isso, tá? Beleza? Vamos lá então agora no Porto pra trazer mais uma dica. Galera, uma outra dica aqui que eu vou entregar para vocês. Não só aqui, mas como lá na fábrica estranha. É sendo que ela vai sumir, né? Mas você pode, é, não, antes dela sumir, tá? É, retira o corpo de lá, porque ela, se sumir com seu corpo lá, vai dar erro, beleza? O Porto aqui, ele é um local definitivo, né? Então eu deixei aqui, como que você faz, ó? Pode ver que eu já tenho um loot aqui enorme pra poder tá guardando os itens aqui, beleza? Vale lembrar que você só pode morrer uma vez no mesmo local. Então se você morrer aqui, você tem que tá com o inventário completamente cheio pra poder pegar todos os loots, beleza? Então vai com o inventário cheio, morre de sede, tá com uma granada no pé aí. Ó lá, falando em sede. Mas rapaz, falei em sede, já vai tomando... Aí, pronto. Aí você tem um espaço a mais. Eu acho que é até maior... Ó, é até maior do que este daqui, tá, galera? É até maior mesmo, mano. É o... caramba, fome também. Deixa eu ver quanto tempo falta aqui pra poder tá pegando. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Faltou uma hora. É, uma hora e trinta e nove minutos. É... Outra dica vai ser aqui, ó. Beleza? Nessas entregas. Que nem eu tinha falado pra vocês, é aqui que a gente produz essa fibra de vidro. Pode ver que eu tô produzindo. E, galera, na descrição aí vai ter o vídeo do bug lá no escuto. Você fazendo ele três escadas por vez. Dá um total aí de cinco, né, mano? Praticamente aí. Mano, muito bom mesmo, cara. Eu aconselho você ver como que funciona esse bug aí que dá pra você fazer sempre aí, beleza? Uma dica super boa. E é aqui que a gente produz, ó. Eu acho que é cinco e cinco que a gente produz um desse, tá vendo? Ó, muito bom. Aqui onde a gente faz ele. E a outra aqui, tá, galera? É referente às entregas, mano. E foi aqui que eu mosquei, mano. Porque é o seguinte, mano. Aqui não abra essas chaves aqui, ó. É grua, é isso mesmo. Chave da grua. Beleza? Não abra essas chaves aqui quando você tiver um nível inferior aqui de entrega, tá, galera? Porque é o seguinte, como eu tava fazendo bastante live e eu tinha que gravar os vídeos, as primeiras gruas aí eu fui abrindo, mostrando pra vocês. E live eu fui abrindo também pra gente ver os itens. Então eu errei nessa parte aí, beleza? Porque é pra você, tipo, no mínimo ali, nove, dez, dez, mano. Dez pra cima de entrega. Você começar a abrir essas caixas, beleza? Era pra eu já ter... Se eu tivesse aberto todas essas caixas aqui, depois eu tivesse guardado e aberto essas caixas, depois do level dez, eu teria montado o meu barco, tá? Porque o que tá dificultando aqui pra mim é essas armas aqui, ó. Tá vindo o broca, o equalizador ali. É legal e tudo mais, mas pra mim eu tô precisando de uma caixa porque, mano, essa peça aqui do motor, ela é... Galera, deu erro ali na gravação, tá? Na hora que eu abri o craft ali, parou de gravar a imagem e só ficou gravando a voz, tá? Então eu dei esse pequeno corte aqui, vou mostrar pra vocês aqui os crafts, beleza? Que a gente... Oh, mano, o mais importante que é o propulsor, então, mano, guarde aí as chaves até no level dez, no mínimo, pra você poder tá evoluindo aí, pegando as caixas que vem bem mais prêmios depois do level dez, tá? Isso aqui, mano, você consegue bastante peças de motor aí, em caixas de ajuda, tem a chance de vir bunker e tudo mais, beleza? Aqui reciclando itens que nem eu expliquei, o filtro de ar a gente consegue lá também no bunkers. Só nos dois bunkers a gente consegue, beleza? São vários locais aí, invasão também, chave inglesa, esses são os locais incríveis pra gente poder tá pegando, certo? Lá na delegacia também, borrachinha. Galera, então essas foram as dicas aí, eu espero que você monte o seu barco aí o quanto antes. Só tô esperando aqui os meus mapas resetarem pra eu poder tá indo lá fazer a limpeza, beleza? Então, se chegou no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, um grande abraço e... Fui!